Brothers, tivemos hoje a prova do anjo e Ricardo Alface é o novo anjo da semana. Lembrando que nesta semana o anjo é autoimune e no monstro ele escolheu Larissa e também escolheu Bruna para ficar no monstro. E elas reclamaram, a Larissa já não gostou de não participar da prova. Depois de ter voltado, tinha uma repescagem, ela ainda reclamou que ela teria o direito de fazer a prova do anjo. Que provavelmente ela sabe que o anjo é autoimune, ninguém é besta. Mas, ou desconfia, mas eu acredito que ela saiba sim. É que muitas coisas eles voltaram e não falaram que sabia, obviamente. Nenhum dos dois você viu falar para o Ricardo Alface que ele era o favorito do público no momento. E que a do Mitir estava se destacando muito bem. É a Bruna Grifal também fazendo um jogo muito bom. E isso daí ela não falou, eles não falaram. Claro que eles não vão falar, eles só vão falar o que favorecem a eles. Mas depois de várias reclamações, Ricardo Alface é o novo anjo da semana e provavelmente fica com a imunidade. Porque lembrando que o anjo é autoimune. Então ele vai ser imunizado.